Olá, eu sou Graziela Moreto e estou aqui hoje para dar uma notícia que me deixa muito feliz. É para convidar você que tem hemangioma, mancha de vinho do porto, linfangioma, esturgeveber, clipel trenonei, proteus, enfim, você que tem algum tipo de anomalia vascular, para participar com a gente do décimo encontro promovido pela Abrafel, que será no próximo dia 16 de maio, a partir das 9 horas da manhã na Câmara Municipal de São Paulo. Esse ano o evento é muito especial, primeiro porque dia 15 de maio a gente comemora o Dia Internacional do Hemangioma. É meu aniversário! Mas também porque a Abrafel está comemorando 10 anos de atividades e é isso que a gente vai celebrar. O evento é totalmente gratuito e a inscrição e demais informações você encontra no site abrafel.org.br. Compartilhem essa informação sobre a hemangioma e as anomalias vasculares com alguém que você acha que gostaria de saber disso. Obrigada! 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 Obrigada!